Como? Dois anos. Tu vêm de novo? Me dorme. Não, já tu me dá prazer, só. Tu é só assim? Me. Tu já não dá pra ser? Eu já vim. Eu já vim. Tu já vim? Tu já vim? Tu já vim de novo? Me. Tu já vim de novo? Me. T Obrigado. Stais? Te dói? Tchau, 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 tchau. 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 A é s romance ékteir, Tchau? Elite mémo, ele é solido, já siamo séilly, hein? Hein? O que é isso? Não é bom! Não é bom! Não é bom! Agora, ela é deliberada, agora. Desas, ela é deliberada. Que tal não é sensível? É necessário. Tão, você tá correndo. Tchau, tchau! Não sei se que eu não vou te falar. Não sei se que eu não te falar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?